Kimbê, grande Kimbê. Hashtags estamos feitos, vamos lá com o Kimbê. Alô Kimbê, como é que é? Olá Kimbê. Oi. O que está um homem? Olá. O que é que se passa? O que é que se passa com a tua barba? Cortaste a barba? É mesmo do outro mundo. Ó Kimbê, tenho que te dizer que tu estás muito a giro nesta tua versão musqueteiro. Fica-te bem. É uma versão diferente. Parece o D'Artagnan. Estás mesmo giro. Muito obrigado por teres posto aí a tua família toda quando estás com as coisas no Sporting também. Eu sou o único, sou o extraterrestre. O resto é tudo normal. Eu sou o único, sou o extraterrestre. O resto é tudo na boa. Temos aqui o BD, não sei se vocês conhecem. E temos ali atrás o nosso Yoda, o Mestre Yoda. O grande Yoda. Todos no Benfica aí em casa. Todos no Benfica. Aliás, vês-te para os cascois, não é? Claro. Olha Kimbê, como é que é prognósticos agora para domingo? Como é que tu vais ver este jogo? Ficas nervoso? O que é que tu esperas desta jornada? Olha, eu raro é que fico nervoso porque não estou em campo. Estás a perceber? Estás no estádio, mas não estás em casa. Estive em campo durante estes quatro anos como speaker animador do Benfica e das bancadas. Só que entretanto agora há um conceito novo que se chama Lisboa VIP Lounge, que é muito cheiro e que todos vocês devem experimentar, o Lisboa VIP Lounge. Nós, Sportinguistas. Exato. Sabes porquê? Porque nós no Benfica recebemos bem toda a gente. Ah, fofinho. Bonito. Fofinho. O que é que é isso do VIP Lounge não sei o quê? Lisboa. Kimbê? Assim, Lisboa VIP Lounge. Ah, Lisboa VIP Lounge. Ok. E tu estás por lá a animar as pessoas? Exatamente. Eu estou por lá antes do jogo, animar as pessoas. Temos entrevistas com os jogadores da bola, que é uma coisa muito engraçada. Temos uma coisa que é o palpite de jogo. Palpite de jogo, esse que dá-te acesso a ganhares ou a camisola de jogo de um jogador, ou a bola de jogo. Exatamente. Se tu acertares no palpite... Isso é verdade. Tu resultaste. E nem é preciso levar a cena do cartaz. Dá-me a tua camisola. Exato. É só fazer... É assim, vais ao Lisboa VIP Lounge, faz o palpite acertar. E é engraçado, porque há muita gente que vai em família, não é? Então põe em família vários resultados para tentarem trazer a camisola para casa. Oh. Muito bom. Olha, esse é a camisola que leva. Só truques. Diz-me uma cena. Qualquer pessoa pode ir ao VIP Lounge. Como é que funciona esse acesso a esse Lisboa VIP Lounge? Olha, o Lisboa VIP Lounge, sei que é de quem tem rede de passe corporativo, ou podem comprar o bilhete de entrada para lá. Ok. Ok. Então é acessível a toda a gente. Não se assustem com o nome VIP Lounge. Portanto, Kimbé, tu assistes... Ah, tu lá dentro, onde é que é o seu VIP Lounge? Exato. Se tu estás lá, dá para... Tu assistes sempre aos jogos. De muito perto então, estás no estádio, estás ali junto ao relevado, estás perto dos adeptos e perto dos jogadores. O que é que tu achas que vai acontecer? Tu que já conheces as táticas todas e estás tão dentro do jogo e do Benfica, o que é que vai acontecer este domingo? Eu já estava com o Jorge Jesus, pá, é o mesmo amigo do peito, e já fiz a proposta de eu ser a bola de jogo. Estão a ver? Estão a ver? Eu não sei da tua espera de uma resposta por parte dele e do Luís Pico Vieira. Vamos ver o que é que eles dizem. É uma sugestão que fica feita e aí fica ainda mais próximo. Não, mas é assim, é óbvio que está tudo numa grande expectativa, não é? A gente já fez apostas e tudo, já falei com o Paulo Rebelo e tudo. A estatística está a nosso favor. É verdade, é verdade. É, diz que sim, diz que sim. Ele acabou de confirmar isso. E foi engraçado o último jogo do Benfica Sporting. Aqueles últimos minutos que eu estava a falar com uma outra Sportinguista e disse vá pessoal, vá, acabou, agora o peito final, veio tudo para cá, satisfeito e tal. De repente o Sporting me marca e fiquei, what the fuck? Vai ser um jogo de emoções, basicamente. Mas estás confiante no teu Benfica? Qual é o teu prognóstico de jogo? Resultados. Não, mas deixa sempre marcar um golo. Estás a ver? Sempre. Normalmente o Benfica tem muito esta mania, não vem com aquela cabeça levantada, vamos com eles. Não. Deixa primeiro os visitantes marcarem e depois é que se levantam. Às vezes corre mal. Portanto aí um 2-1 já te fazia feliz. Sim, um 2-1 é mais que... E é bom, que é para depois dizer ao São Pedro Fernandes que ele deve estar a ver. Porque o Ramingos e o Boines vão lá estar de certeza, não é? Que é o seu hábito este. Portanto eu não sei se desta vez o Pedro Fernandes, o São Pacheco vai ver, sem urticar, e de ir ver o jogo ao Benfica ou não. Porque normalmente há sempre aquela senhora de brincarmos uns com os outros. Normalmente quando o Benfica é perde, os Sportingistas caem em cima de nós. Talvez seja desta vez ao contrário. Vamos ver. Eu estou a sentir algum nervosismo, Kimbé. Deixa-me dizer-te, como Sportinguista, que estou a sentir nervosismo. Estás, vai. Ouve lá. Eu só tenho aquela senhora. A bola é redonda e tem dois lados. Sabe quais são os lados? Dentro e de fora. Muito bem. Eu sei que é de clichês, meu. Estas piadas futebolísticas. Muito bom. Grande Kimbé, muito obrigado por teres entrado em direto conosco. Kimbé, um beijinho para ti. E um grande abraço. Obrigada. Beijinhos. Para a família toda. Boa sorte. Isso também. É isso. Foi o Kimbé, pessoal. Já sabem então onde é que podem passar para ver o Kimbé ao vivo e estar com ele e fazer as vossas apostas também. E ganhar uma bola ou uma camisola. Muito fixe.